O conceito da minha pintura é girar em torno de Minas. Então, minha obra, seja histórica, através dos murais, seja através da pintura, seja através da gravura, eu fixo aquilo que é Minas. Eu lembro a você que eu fui aluna do Guignard e ele exigia de todos nós um conhecimento profundo do desenho. Então, nós todos, primeira e segunda geração, passamos por uma disciplina muito grande do desenho e conhecimento da forma. Hoje, a minha expressão é a cor. Em primeiro lugar, para ele ser um artista, ele tem que ter uma potencialidade enorme. Se você quiser chamar isso de talento, você pode chamar. Talento ou potencialidade. E uma força interna muito grande que faça com que ele vá rompendo, apesar de tudo e apesar de todos. É muito difícil a carreira de um artista, porque ela demanda muito tempo e maturidade. Então, muita gente se perde no caminho, não tem paciência, não tem persistência. A persistência é algo fundamental para o nosso trabalho. Não existe arte, existem artistas. A arte só existe na medida que a sociedade for capaz de dar um apoio, dar um respaldo e dar uma resposta àquilo que seus artistas estão mostrando. Iara Tupinambá, uma artista persistente, cheia de potencial, talentosa e que sabe ilustrar de forma brilhante a história de Minas Gerais. Ela é a nossa convidada especial de hoje do Brasil das Gerais. Pode chegar que o programa está começando. Olá, boa noite. Bem-vindo ao Brasil das Gerais, que hoje vai te contar tudo sobre a vida e a obra de uma importante artista mineira, Iara Tupinambá. Boa noite, Iara. Que honra te ter aqui com a gente, viu? Muito obrigada pela presença. Boa noite a todos que nos veem e nos vão escutar. E quem está também aqui com a gente é o Jarbas Juarez Antunes, que é artista plástico e amigo de Iara, de longa data. O Silvio Coutinho, que é fotógrafo e um grande parceiro do trabalho de Iara. E o Carlos Percutout, que é crítico de arte e psicanalista. Iara, vamos começar então do começo. Vamos contar como que a sua trajetória artística começou. Olha, é difícil falar numa trajetória, se eu te disser que aos sete anos, eu só queria desenhar. Bom, então eu não vou falar esse período todo que minha mãe brigava comigo o tempo todo, querendo que eu fosse aprender a cozinhar, e eu falava que não posso, não posso, tem que desenhar. Eu vou começar em 55, quando eu entro na escola Guiard. Então começo ali o aprendizado, digamos, mais formal, apesar que o Guiard não tinha formalidade nenhuma. Mas, enfim, nós tínhamos a possibilidade de acompanhá-lo, de ver, e também, no meu tempo de estudante, ele colocava o modelo vivo, nós tínhamos que desenhar o modelo vivo, e tinha que sair para o parque e ali também desenhar. Depois, às vezes, você ficava 15 dias fazendo um desenho desse tamanho lindo, maravilhoso, que a gente achava, e ele vinha, abria uma janelinha assim no papel, olhava um... Bom, bom, o resto joga fora. Então a gente tirava um pedacinho desse tamanho, daquele desenho que eu tinha achado lindo, maravilhoso, e ali, mas a gente ficava numa hora orgulho de estar passando por aquilo, de ter um pedacinho do desenho que ele punha para as paturas e punha na parede. Então a gente se sentia orgulhosa com aquilo. Então vamos falar agora dos murais que são eternos. A história de Minas contada em telas gigantes. Em 2010, sete murais da Iara se tornaram patrimônio municipal, um presente para a cultura e para a memória dos mineiros. Pelos caminhos de Minas, entradas e bandeiras, a Inconfidência Mineira, o Ciclo do Diamante, o desbravamento do Rio São Francisco, trabalho humano, Minas do século XVII ao século XX. Esses murais da artista mineira Iara Tupinambá ajudam a contar a história de Minas, passando por seus mais diversos elementos, dos desbravadores e inconfidentes, passando pela pecuária, o café, mineração, até a cultura popular e seus costumes. São sete obras riquíssimas que estavam esquecidas, agora estão protegidas e reconhecidas. Iara Tupinambá é a primeira artista de Belo Horizonte que teve obras tombadas pelo patrimônio cultural da cidade. Os murais estão expostos em prédios públicos. Agora serão fiscalizados, examinados de tempos em tempos. Tudo para garantir um perfeito estado de conservação. É nesse dossiê que estão as informações sobre as pinturas. Um trabalho minucioso e cheio de detalhes, que durou mais de seis meses. É um trabalho detalhado porque a gente faz uma descrição bem minuciosa de todas as etapas do painel, da técnica, de cada figura, o que representa cada figura. Então, a gente faz várias conversas com a Iara até chegar no dossiê final. Ai, que lindo, né, Iara? É complicado, viu? Imagino! Foi complicado que eu mesmo fiquei espantada às vezes de ver o trabalho insano do pessoal que faz o tombamento, viu? E o que mudou depois do tombamento? Não, mudou que agora, primeiro, eu espero que não seja destruído, porque agora não pode. Tem que ter a colocação. E eu tive mural destruído. Eu tive mural grande, enorme, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que foi totalmente destruído por desplicência total. Então, essas coisas que acontecem de obra, não só minha, mas de meus colegas, que foram destruídos por falta de entendimento das pessoas na época, por incompetência e por desplicência mesmo das pessoas. Eu, por exemplo, vejo os profetas de Congonhas e eu fico triste de ver, tem um coração, Maria, eu te amo, dentro da roupa do profeta, gravado com estilete. Quer dizer, as pessoas destroem os seus patrimônios, o patrimônio que é de todos. Porque quando você fala em patrimônio cultural, ele não é meu, ele é de todo mundo, ele pertence ao futuro. Porque eu acredito que você só saberá quem você é se você souber da sua história, do seu passado, daquilo que você foi e daquilo que você poderá ser. Para isso, é necessário que a cultura guarde essas coisas. Então, para mim, foi muito importante o painel de tempos em tempos, o patrimônio, vai lá olhar se está arrumadinho, se está... E a atenção, efetivamente, dobrou. Eu gostaria, assim, até de chamar, de elogiar o Serpro pelo cuidado que eles têm com o meu painel. Ninguém nem pode chegar perto, a moça vem e fala, não pode encostar, não pode pôr a mão e tal. Eu falo, não, pode pôr um pouco, sim. O cuidado que eles estão tendo. Então, esses cuidados têm que ser feitos de tempos em tempos mesmo. Essa é outra Iara que a gente pode falar. Quando eu disse que são várias as Iaras, essa é outra. A moralista, essa que conhece bem a história do que ela vai fazer. Porque um painel, um mural, não é um quadro grande. Não é possível você achar que você transformar um quadro em uma grande superfície. Não é isso. um painel, ele tem que contar uma história. E muito bem contada. E ele tem a linguagem própria. E ele tem a linguagem própria. E ele tem os seus espaços de respiração. Como se fosse um parágrafo de um texto que você fizesse. Ou outros capítulos. Então, o painel, ele é lido. Parte por parte. Até você contar uma história completa. Vamos mostrar, gente, para quem está em casa entender melhor o que a gente está falando, né? Deu vontade de entender essa história. Vamos ver agora algumas imagens dos murais da Iara. A gente vai conferir o trabalho que está na Câmara Municipal, esse que você comentou, que retrata a história de Belo Horizonte. Vamos ver. Iara, vai comentando para a gente. Bom, vou. Apareceu o livro, eu estava muito depressa. Ali são os imigrantes, a cidade de Belo Horizonte, no início, que foi destruída, a comissão construtora, ali João Leite Ortiz chegando, a primeira rua, essa barata foi destruída, os imigrantes, a comissão, a construção da cidade, a construção dos movimentos sociais, os grandes movimentos, as mulheres integradas nesses movimentos sociais. e ela vai até a construção mesmo da Câmara, até chegar na tribuna e a idealização de uma cidade onde crianças podem brincar no meio da rua, coisa que hoje está meio impossível, mas a idealização foi essa. Quando eu faço essas casas, eu levantei mesmo ali na floresta os remanescentes das casas que tem. Quando eu trabalho com a memória, eu busco mesmo todas essas informações de coisas que estão sendo destruídas. Essas casas que eu fiz aí, algumas duas já não existem mais. Então, elas não são imaginação, elas são casas que eu fui aí, já o Museu Abelio Barreto, que era o Fazenda Antiga, a Igreja da Boa Viagem, que foi destruída para dar lugar à outra. Então, toda essa história de memória, ela demanda pesquisa, pesquisa em arquivo, pesquisa. Não é um trabalho fácil. Eu não vou criar uma história de uma cidade sem saber a roupa dos imigrantes, principalmente italianos, que vieram para Belo Horizonte, como é que era, a comissão construtora, quais são as pessoas. Eu tive que trabalhar com lente para poder... Só tinha um retrato no Abelio Barreto desse tamanho assim da comissão. Eu tive que trabalhar com lente para ver e ampliar o rosto de cada personagem que era da comissão, que não existia uma imagem. De Belo Horizonte não tinha. Eu sei que pequenininha, imagina o trabalhão que deve ter dado para pintar. Mas a gente sobe... A fotografia estava começando também. Nessa época, nem tinha jeito, porque a fotografia estava começando. Mas é tudo sozinha, Yara? Como é que faz? Não, eu tenho assistente, conforme o trabalho, eu tenho que me ajudar exatamente a fazer o primeiro fundo, o segundo fundo. Porque uma pintura, ela tem quatro, três, quatro camadas de tinta. Então, essa primeira camada, que é para segurar as tintas, realmente ela pode ser amarela e depois ela virar azul ou verde na última camada. Ela não tem muita importância, sabe? É mesmo, tecnicamente, para você segurar as tintas. Então, nisso, eu tenho gente que me ajuda. Ver alguma outra coisa, às vezes um tronco de árvore pode fazer, alguma coisa, mas como diz o outro... Não, mão e rosto, pelo amor de Deus, não tem jeito. Tem que ser craque. Mão, principalmente. E pé também, viu? Pé e mão. E pé, mão e rosto, não tem jeito. É a marca digital de cada um de nós. Então, você não tem como entregar um assistente. Aí tem que subir na escada mesmo. Tem que subir, tem que trabalhar, não tem problema, não. E quanto tempo, mais ou menos, para pintar o mural dele? Olha, o mural da universidade, ele tem 40 metros por quarto. Eu levei um ano e meio a dois. A gente tem imagens dele também. Eu dava aula de manhã cedo e de tarde eu já ia, depois do almoço, eu já ia para o ateliê. Aí, está no ar. É. Então, ali, foi um trabalho, são 40 metros, não é? E também... Vai contando para a gente essa história. Olha, tem sempre uma cena emocional e uma cena real. Uma cena emocional. A cena real é Felipe dos Santos sendo arrastado pelos cavalos. Ali, o encontro dos inconfidentes. Está vendo? Cada cena tem a sua... Eu acho que ele tem um mistério. Um quadro bom tem que ter um mistério. Um painel bom tem que ter um mistério. Repara, você vê que as imagens são misteriosas. Prendem nossa atenção, não é? E eles têm essa parte toda emocional, que é a boca, o olho, a fala, está vendo? A denúncia. Então, essa coisa toda seria a parte emocional que eu venho falando. Eu trabalhei nisso quase nove meses levantando roupa, instrumento, armas, móveis. Mas, depois de nove meses, eu falei nada disso. Eu quero uma coisa mais sintética, como se fosse quase uma roupa de balé, uma malha. Eu não preciso de nada disso. Um detalhe de arma, às vezes, eu dou. Ou um detalhe de uma roupa, eu dou. Mas é minimamente. quer dizer, fiz paisagem, fiz bobe, fiz tudo, nada disso foi usado. É o espaço branco recebendo uma história, recebendo as figuras. Como se fosse uma história em quadrinho. Porque, como o Carlos falou bem, o mural tem que contar uma história. Eu não posso fazer um mural de 20 metros só de flores. Não teria sentido nenhum. Um quadro de 50 para 70, eu posso fazer, que fica muito bonito. a diferença de um disco musical ou de uma ópera. É, exatamente. Esse foi pintado em que época, Iara? Esse eu acabei em 69, em plena ditadura, o reitor sendo deposto, professor da universidade fugindo para tudo quanto é lado. Estou sabendo até que tem uma história aí de uma frase que você começou a escrever no painel. E eu lá em cima de pendurada para fazer, porque o Bozão, quando me chamou e me deu ordem, ele falou assim, não, eu só quero que você faça uma frase minha. Eu falei, professor, eu não sou letrista não, não sei fazer letra não. Não, mas é muito pequena. É, condição primeira para cultura e liberdade. Eu falei, não, isso aí eu dou conta. E eu, então, fazendo essa bendita frase exatamente no dia que o reitor foi deposto e o coronel assumiu a universidade. E eu lá de cima, morrendo de medo do que eu ia fazer com aquilo. E fiquei na dúvida de si, convencei com meu pai e falei, meu pai era muito direitista, era do DN, e a minha casa era frequentada pelo Pedro Aleixo, pelo... Por esses... Os undenistas. É, todos os undenistas e tudo. E aí, eu falei com meu pai, meu pai tinha um caráter impoluto, mas aquela coisa, ele falou assim, você prometeu? Falei, prometi. Então, você vai cumprir. Se você for preso, eu toda a vida falei para você não mexer com o comunista. Mexeu com o comunista, agora você vai pagar. Mas eu vou fazer tudo para te tirar e para não deixar você ir. Aí você conseguiu terminar. Não, aí eu consegui, com a força que meu pai me deu, eu fiquei sabendo que ele ia me dar um respaldo e eu fui. Quem era o reitor na época? Era o Bozão, ele foi deposto. A frase não ficou. É o único reitor que tem o nome na universidade. Qual que é a frase de nome, Yara? Condição primeira para cultura é liberdade. Quanto tempo de estudo para pintar um mural desse? O mural desse leva uns quatro, cinco meses só de estudo. Para entender a história. Se não for mais. Primeiro, para eu arquitetar, na cabeça, o que eu vou fazer. Para isso, eu já conheço história. Eu já conheço história. Sempre gostou de história? Sempre gostei. E eu fui, à medida que eu fui começando a trabalhar com os murales, eu fui lendo muito, estudando muito. Então, hoje, eu posso até ser professora de história. Olha! Porque eu conheço história de Minas, que eu conheço bem. E por que essa vontade de pintar a história de Minas? De onde que veio isso? Eu vou falar como Tolstói falou. Se queres ser universal, parta da tua pequena aldeia. E eu tenho pretensão. de ser universal. Ou seja, pelo menos dentro de Minas, eu quero ser universal para os mineiros. Mas eu acho que você tem um conteúdo muito importante que é universal, que é o meio ambiente. Então, ela tem uma série de quadros em que ela retrata o meio ambiente e isso é um conteúdo universal. É. Não, eu acho que a história, a liberdade também é um conteúdo universal. não é? Certamente. Essas coisas. E também o uso de símbolos. É universal. É claro que eu uso o oratório, uso o Santos, a cerâmica do Jequitinhonha. O Andy Warhol usa o símbolo dele, da América, é a Coca-Cola, é o retrato do Kennedy, o retrato da Marilin, a geladeira, a sopa, a campi, mas é o uso do símbolo. Artistas que usam simbolicamente aquilo que o seu território significa, que é significante. Como, se você for falar em Chagall, ele usa todos os símbolos judaicos. Então, essa simbologia que a gente usa é marcando mesmo um território. Marcando um território. Gente, vamos fazer agora nosso primeiro intervalo. A conversa está boa, mas já já a gente está de volta com essa grande artista mineira, a Yara Tupinambá. E aí, eu vou... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,